Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, eu sou Adolfo Clarei e sim, Rodrigo Silva defendeu o texto majoritário. Pode parecer que não, pode parecer engraçado, mas sim, Rodrigo Silva defendeu o texto majoritário. Ou pelo menos utilizou a argumentação majoritária para a defesa do texto bíblico em um podcast com pessoas que não são esclarecidas do assunto. Quem me mandou o vídeo foi o Renan Major, então, um amigo meu aqui que acompanha essas coisas, ele falou assim, Adolfo, Rodrigo Silva defendeu o texto majoritário sem querer, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Então se inscreve no canal, assina as notificações, na descrição do vídeo aqui você vai ter um curso de grego e crítica textual que é o meu, e também um bacharel em teologia. E vamos lá. Bem, chegamos ao vídeo, então eu só vou por o áudio, porque eu não quero ter problemas aqui com direitos autorais, vamos lá. 1.400 cópias da Elida de Homero. Fora a Elida de Homero, quando eu pego, por exemplo, as Guerras Gaulesas de Júlio César, eu tenho 6 cópias. Quando você pega a Ética Nicômaco de Aristóteles, você tem talvez umas 12 cópias. Aí quando eu pego só o Novo Testamento grego, eu tenho mais de 5.800 cópias. Só o Novo Testamento em grego, não estou contando as cópias em hebraico. Quando você fala Novo Testamento, é todo o Novo Testamento? Todo o Novo Testamento. Eu tenho mais de 5.800. É possível que não tenha se deturbado alguma coisa aí. Não, pelo contrário. Quanto maior o número de cópias, é o inverso. Quanto maior o número de cópias, é o inverso. Porque se eu só tenho duas cópias disso aqui, e uma está falando Bernardo, outra está falando Mercado. Não, aí ferrou. Eu tenho 50% de chance de estar certo uma ou outra. Agora, se eu tenho 10 cópias, e 9 estão falando Mercado, e só uma está falando Bernardo, eu consigo saber qual que era o original. Sim. Você entendeu? Nós temos umas 1.400 cópias da Elida de Homero. Fora aí. Sacou? Sacaram aí? Sentiram aí a argumentação? Opa! Se nós temos duas cópias, você tem uma variante textual, então fica 50% para cada, fica difícil a gente definir. Mas quando a gente tem 10 cópias, e 9 falam uma coisa, e uma faz uma leitura singular, é evidente que qualquer leitura é correta. Então, na conversa que ele teve ali, estava acho que o Rato Borrachudo com o Igor do Monarque, o Igor do Flow Podcast, ele utilizou essencialmente uma lógica majoritária. Quanto maior o número de cópias, mais difícil fica de ser adulterado algo, que é o que a gente vem falando aqui no canal há muito tempo. Eu conheço o Rodrigo Silva, ele é um cara que segue pelo caminho, ele sempre seguiu mais pelo caminho do ecletismo. Os teólogos de formação adventista em si, eles seguem mais pelo caminho do ecletismo. São raros os casos, teve um teólogo só na década de 30, que se eu não me engano, ele defendeu o texto recebido, e daí então, para frente, eu não conheço nenhum teólogo que trabalhe com a questão crítico-textual, que seja majoritário, o texto recebido apenas ecléticos em si, é o que ronda os seminários adventistas. Mas essa não é a discussão. Mas o Rodrigo Silva, vindo de seminário adventista, estudando e também trabalhando na PUC, estudando na PUC, ele vai seguir pelo ecletismo em si, é o que é esperado e tal. Mas aqui, nesse podcast, nesse pequeno recorte aqui, ele trabalhou o conceito, ele defendeu a questão bíblica, pela questão, pela linha majoritária. Porque se a gente pega a visão eclética, eles vão escolher meia dúzia de manuscritos gregos mais antigos, mais antigos, assim, e aí eles vão priorizar esses textos mais antigos. É claro que também, se a gente parar para analisar um pouquinho, até tendo lives nas conversas que eu tenho com o Wilbur Pikerig, aqui no canal, existe uma, está existindo uma tendência para se diminuir um pouquinho do preconceito que se tem ao texto bizantino, que compõe a grande maioria dos manuscritos. E com a mudança de editores que houve lá em Manchester, Alemanha e tal, os editores hoje, eles divergem um pouquinho dos editores anteriores, que eram mais críticos ao texto bizantino e tal. Eu vi até uma live do Milton Torres, com o Santana, em que ele demonstra que, antigamente se fazia crítica textual por famílias. Então, ah, é bizantino, é joga fora, é egípcio, nós damos prioridade. E isso tem se mudado um pouquinho também, então a crítica textual se mudou. Vemos que numa live, numa conversa de pá, 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 de uma conversa ali, de uma conversa gravada ao vivo para milhões de pessoas, qual que é a... ele prefere explicar a teoria eclética? Não, ele simplesmente argumenta da forma majoritária, porque é a forma mais simples para alguém entender. E como eu disse, né, para o Renan, como eu disse para o Renan, eu falei o seguinte, é, não, cara, o ecletismo, ele não se opõe ao texto majoritário em si, é que ele caminha para uma outra lógica de reconstrução, mas eles não são, tecnicamente, eles não são opostos, eles são diferentes, são dois caminhos diferentes que chegam no mesmo, que vão chegar, que vão desembocar no mesmo, na mesma coisa, que é defender a autenticidade bíblica. Você vai ter teólogos e teólogos divergindo, né, críticos e críticos históricos divergindo em si, mas a lógica é essa. Tanto que você vê, para conversar com o leigo, o que o cara faz para falar de crítica textual? Não, nós temos 5.800 manuscritos gregos. Agora imagina se o Rodrigo Silva fala assim, não, mas para reconstrução textual a gente só usa meia dúzia. Entendeu? Não, temos 5.800 cópias gregas. Em comparação com 12, em comparação com 1.200, em comparação com 6. Então, o Rodrigo Silva agora é o mais novo majoritário da internet. É o mais novo majoritário da internet. E eu estou aqui num vídeo aqui, não para criticá-lo, mas para parabenizá-lo, em caminho, a caminho da luz. A caminho da luz. O meu amigo major, o Renan, ele discordou um pouquinho disso, né. Ele até vai comentar no canal aqui, no vídeo aqui, eu vou até deixar o comentário dele fixado. Ele está num projeto de crescer o canal dele também. comentando, ele está fazendo um projeto muito legal. E é isso, cara. E é isso. Então, até me anima, cara, ver conteúdos assim, ver a crítica textual sendo comentada. Eu, anos atrás, quando... Era mato, ninguém falava nada, eu já estava aqui falando. Não que isso simbolize alguma coisa, ou que represente alguma coisa. Mas eu fico feliz de ver o assunto sendo comentado dessa forma. Por quê? A crítica textual... O cara fala, mas a Bíblia não foi adulterada? Falando, não. Temos 5.800 cópias só, hein? Só gregas. Só gregas, na língua original. Fora as traduções em latim, que são 8 mil versões, 8 mil documentos, cópia, ciríaca, Armênia, e por aí vai, e por aí vai. Então, não tem como você adulterar todos esses documentos de grupos distintos. Ele só enfatizou os manuscritos gregos, que nem todos eles são completos. Mas você põe lá 5 mil cópias de porções do Novo Testamento na língua original. Não tem papo, não tem conversa. E é por isso que eu acabo sempre gostando e respeitando cada vez mais o Rodrigo. O cara também que sempre está falando aí na internet, E é isso, gente. Um abraço.